Fala pessoal o Carlos está trazendo mais um vídeo para vocês finalmente depois de três dias pessoal três dias tentando jogar Call of Duty Mobile consegui iniciar joguei né o prólogo lá o tutorial mas quando fui jogar online deu erro mas eu trouxe a experiência para vocês do vídeo para gente ver um pouco como é Call of Duty até então tinha vídeo só em vídeos e agora realmente eu joguei e parece ser muito promissor tô louco para liberar a versão completa para o Brasil assim que liberar vou estar trazendo eu não vou pôr como vocês está lá porque realmente é uma dor de cabeça do caralho para estar instalando pessoal então vamos só curtir essa gameplay pequeno mas já valeu a pena por ter tentado um abraço e vamos lá então ver realmente como é Call of Duty Mobile gameplay aí para vocês com muito carinho um um Tchau, tchau. 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 Tchau.